Olá, vamos descer aqui pra gente fazer um tour completo nesse condomínio de casa que fica no bairro Jardim Caraí e que inclusive já está pronto pra morar, tá? E eu quero te convidar agora pra gente fazer um tour completo olha só, esse condomínio, uma coisa que me chama muita atenção é o fato de ele ser muito bem cuidado isso mostra o quanto a construtora desde o início se preocupa em entregar algo de muita qualidade por um preço super acessível e você vai ver que esse condomínio específico tem um preço diferente é tanto que hoje você conseguiria comprar esse imóvel pelo preço de um apartamento então, olha só os detalhes de acabamento, eu quero que você observe tudo essa sala tem um diferencialzinho que eu acho super interessante ela ser integrada com a cozinha é um ponto show de bola, é um ponto que eu gosto bastante mas essa janelinha aqui na sala, ela traz uma ventilação super interessante ela traz também luminosidade pra sua casa, isso evita até mesmo de você ficar gastando com energia e aqui você também tem acesso a um banheiro na sala pra receber suas visitas então, ela vai ter sim esse espaço sendo que esse imóvel tem dois quartos sendo um dos quartos aqui para o filho, por exemplo e o segundo quarto é um duíte pra o casal e nesse formato aqui a gente tem uma casa muito bem distribuída e sem falar desses detalhes, olha só nessa parede a construtora já deixou tudo certinho pra você colocar sua TV, o seu painel já com os pontos todos instalados o acabamento aqui desse banheiro, como você pode observar tudo muito bem pensado então, hoje se você tem procurado uma casa que seja em condomínio que tenha aí um acabamento fantástico e ao mesmo tempo ela te ofereça esse espaço com segurança eu acredito que essa pode ser uma opção super interessante pra você principalmente porque a localização hoje do bairro Jardim de Caraíra é muito estratégico você tem um acesso muito fácil pra Fortaleza você tem um acesso ali pela Misterral mas também você pode ir pela Barra do Ceará então assim, pra você, o que ficar mais interessante você tem disponível totalmente sem falar que é muito pertinho do centro de Calcaia e esse imóvel, ele tá pronto pra morar e pode ser o seu imóvel pode ser a sua próxima casa então, se você quiser mais informações manda um oi aqui pra mim no direct até mais